AOS POUCOS Você pode começar aos poucos. Primeiramente, para de reclamar da música do vizinho, da fila do ônibus e do café que tinha pouco açúcar, aí você começará a sorrir mais. Para aquele canteiro de flores que nasceu na calçada, para o raio de sol que atravessou o céu nublado, e para o porteiro que te deu um boa noite, aí você percebe, como o mundo, não é tão ruim assim, como a sua rotina, não é tão entediante, e como você na verdade, adora acordar toda manhã. Fazendo isso, você usará essa positividade, para fazer o dia de alguém melhor amanhã. E no dia seguinte? E todos os dias, por um mês inteiro. E é assim, que você muda a sua vida, e muda o mundo. De repente, nada daquilo que parecia ruim, é tão ruim assim, porque o seu coração, se encheu de coisas boas. Você nunca vai ser magicamente, mais feliz, mas pode ser, melhor hoje, do que era ontem, porque basta um pequeno passo, um pequeno gesto, e a coragem de nunca desistir, então tudo se torna mais vivo, mais rico e mais feliz. É simples assim. E aí E aí E aí E aí E aí